Queridão, professor, sei que não gosta muito do setor de oil and gas, mas parece que a queda da Brava foi extremamente exagerada mesmo depois da fusão. Tem pretensão de analisar a empresa, professor? Muito obrigado, Novente. Sempre um prazer. Tenho pretensão de analisar a empresa, mas não nesse trimestre. Acabou de fazer a fusão, eu acho que é muito mais interessante pegar essa operação para avaliar, uma vez que eu já veja nos dados da operação, pelo menos o pró-forma da fusão, certo? Então, talvez esperar um trimestre, dado que acabou de acontecer, talvez esperar um trimestre seja mais interessante. Para o quê? Para efetivamente fazer uma avaliação das operações em conjunto e aí, de fato, ter uma capacidade de projetar para onde estamos indo. Fazer agora e tentar somar as coisas, ou juntar as coisas muito na base do acolchambramento ali, eu acho que é contraproducente. Porque uma vez que eu tocar na operação, se não for uma coisa que me agrade muito, especialmente com a dinâmica que eu vejo para o petróleo, eu já não toco mais por um bom tempo. Então, acho que é melhor esperar um pouquinho mais e fazer uma análise que tenha embasamento em dados mais abertos, mais dados, do que provavelmente fazer uma agora, onde acabou de acontecer a fusão, não tenho uma ideia de como é que elas estão operando, ainda tem muita coisa para acontecer na dinâmica, e aí você consegue tirar pouco o suco da avaliação. Então, não vejo como interessante neste momento. Não estou com pressa também, estou quase zerado de capital lá já, de ficar alocando. Então, não é como se eu tivesse capital sobrando para ter que alocar em algum lugar, então não tenho pressa neste momento.